Um dia desses Você vai rir Só de lembrar que ficou Tanto tempo tão longe daqui Num labirinto Quis desistir Como um comenta perdido No espaço esquecia Que o sol pra te banhar Precisa ver seu rosto na avenida Que o amor pra te ganhar Precisa das portas abertas Teu jeito de me olhar Me fez olhar pra mim também Tua voz é o silêncio que eu perdi Um dia desses Você vai rir Só de pensar que ficou Tanto tempo tão longe daqui Num labirinto Quis desistir Quis desistir Como um comenta perdido No espaço esquecia Que o sol pra te banhar Precisa ver seu rosto na avenida Tu amor pra te banhar Tu amor pra te ganhar Precisa das portas abertas Teu jeito de me olhar Me fez olhar pra mim também Tua voz é o silêncio que eu perdi Uh, 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 uh Ventania Ver você por do sol, madrugada Maresia, de manhã solidão fazer nada Ventania, ver você pôr do sol madrugada Maresia, de manhã solidão fazer nada Legenda Adriana Zanotto